Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essa foi a partir da batu em cima Ah é o que ele vai fazer? Oh, ele tem que dar a saber? Ele tá tukando? Ele tá agindo, ele tá tukando Ele tá tão tukando Ele tá 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 tukando Tchau, tchau. O que você quer? Bucar, bucar! Kena lidah dia. Sekejap. Tak biasa tangan kanan. Mampai lah, kena gezet. Tanda, hatu. Tanda. 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 Tanda, kat? Tanda, kat? Alah! Tandu! 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 PatAHulan! Patahan lalu? Hapakakakakakakakakak dilihat? Tayari ular sian. Por que não tem? Oh, não tem! Ah, tem aqui! Ah, não tem! Oh, não tem! Não tem! Não tem! Ah! Ui, ui! Oh! Boa, boa! Boa, boa! 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 Boa, boa Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Vamos lá. Vamos lá.